Oi gente! Bem-vindo numa nova aula de Alemão, aula número sete já! Sete! E como podem ver, estou num outro lugar hoje e estou na minha cozinha. E hoje queria ensinar umas palavras que se precisa e que se usa cada dia e acho que a cozinha é um lugar muito importante na vida, né? Cada pessoa precisa beber e comer. Então pensei que seria muito bem de começar aqui e mostrar umas coisas e explicar as palavras em Alemão. Então, vamos lá! Então, eu estou com fome e por isso decidi de preparar um sanduíche e por isso preciso Pau, um baguette e Pau em Alemão é... E Pau em Alemão é... Brot Das Brot Das Brot E o artigo aqui é neutro Das Brot Pau E para preparar um sanduíche, claro que precisamos... Um... Uma faca E faca em Alemão é... Messe Das Messer Das Messer Das Messer Então, aqui temos uma faca Faca Das Messer Das Messer E claro que não se só precisa ein Messer Mas também se precisa 우en garfo Que seria.. Die Gabel, Gabel, Die Gabel, Die Gabel, Das Messer, Die Gabel, I, Der Löffel, Der Löffel, Der Löffel, Der Löffel, Der Löffel, Então, temos Das Messer, Die Gabel, I, Der Löffel, Para o meu sanduiche preciso um prato, e um prato em alemão é der Teller, O ER não se precisa muito forte, não é ER, mas é mais som de A, é Teller, Teller, Então, não é Teller, mas Teller, Der Teller, O prato, Der Teller. E claro que também quero beber algo, então por isso preciso um copo, e copo em alemão é glas, das glas, o copo, das glas, glas. E eu quero beber água, e água é Wasser, já sabem, acho, de uma outra aula, e a água está numa garafa, e garafa em alemão é Flasche, Die Flasche, Die Flasche. E copo das glas. Então, agora tenho tudo para preparar o meu sanduiche, e um, dois, três, pronto. E ainda falta uma bebida que eu gosto muito, e é Café, em alemão dizemos Café. É quase o mesmo, Café. Der Café. Eu amo café. E agora vou colocar a garafa, Die Flasche, na geladeira, assim fica frio, e geladeira em alemão Então, isso é der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Kühl quer dizer algo como frio, ou quer dizer frio, sim. Então, isso é der Kühlschrank. Podemos agora olhar umas coisas e comidas e bebidas que estão na geladeira. Então, aqui temos... Então, aqui temos Zucco. E Zucco, em alemão, é Saft. Saft, como aqui. Saft. Orangensaft é Zucco de... Naranja. Saft. Der Saft. Outra bebida seria... Leite. E Leite, em alemão, é Milch. Die Milch. Die Milch. E aqui, Vollmilch quer dizer que leite entero. Sim, e que mais temos aqui? Aqui temos... Isso tudo é... Então, isso tudo é... Gemüse. Verduras. Gemüse. 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 E tudo isso são frutas, e frutas são... Obst. Das Obst. Ou também se pode dizer... Früchte. Die Früchte. Então, aqui uma fruta que cada pessoa conhece. É uma banana. Em alemão, muito fácil, é Banane. Banane. Die Banane. Aqui temos um Maçã. E o Maçã seria Apfel. Der Apfel. Der Apfel. Der Apfel. Sim. E isso... Limões. Mas vocês conhecem. Em alemão, chamamos Limetten. Uma... Eine Limette. Dois Limetten. Sim. É isso. E agora, enfim, quero explicar as curas, porque acho que as curas também são muito importantes, e se precisa em muitas situações. E aqui já são as curas mais importantes e vamos procurar coisas que tenham essa cura. E vamos começar com Amarelo. Amarelo, em alemão, é Gelb. Gelb. E Gelb seria as bananas. As bananas são Gelb. Gelb. Vamos conseguir com Verde. Verde, em alemão, é Grün. Grün. E... Que Grün aqui? Ah, sim. Tem uma coisa. Aqui. Grün. É com um U, com trema. Então, é Grün. 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 Azul, em alemão, é Blau. Blau. E... Como a cozinha é azul, é muito fácil de encontrar. Aqui. Blau. Blau. Então, ainda falta Rot e Orange. Então, vermelho, em alemão, é Rot. 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 E encontrei uma coisa vermelho também. Aqui. Rot. Vermelho. E agora, ainda falta... Aranja. E em alemão, é Orange. Orange. E aqui, há uma crema. Em Orange. Orange. Gelb. Grün. Blau. Rot. Orange. Então, vamos terminar para hoje. Espero que essa aula foi útil. E nos vemos na próxima aula de alemão. Então, até mais, bis bald, tschüss. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto